Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Terceira turma determinou que é obrigatória a participação da FUNAI em ações que envolvem criança indígena. Você vai ver também, STJ cria comissão para implementar lei geral de proteção de dados no tribunal. E mais, em iniciativa inédita, presidente do STJ vai receber a população em audiências presenciais. O STJ Notícias começa agora. O Brasil passou a fazer parte dos países que contam com uma legislação específica para a proteção de informações pessoais e privacidade dos cidadãos. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, entrou em vigor no dia 18 de setembro. Além do próprio cidadão, empresas públicas, privadas e instituições, como os tribunais, precisam se adequar à nova lei. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça criou uma comissão para implementar a LGPD na corte. Os trabalhos já começaram, vamos ver? Imagine o que você preenche, um cadastro de crédito e um programa de computador que ele negue o pedido. É seu direito saber, em primeiro lugar, como se chegou a tal conclusão. E também é seu direito recorrer dessa decisão automatizada. Cadastro negado sem motivo aparente, informações pessoais compartilhadas sem autorização do titular, ligações oferecendo produtos e serviços a partir de dados não fornecidos diretamente. São exemplos de violação de direitos que agora são cobertos pela Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD entrou em vigor em setembro de 2020 com o objetivo maior de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ela também se aplica a qualquer empresa ou entidade pública que trate dados pessoais. Por que se protege o dado pessoal? Se protege o dado pessoal porque a partir do momento em que a gente compartilha dados, cruza dados ou faz o perfil dessa pessoa a partir desses dados pessoais dela, esse perfil pode ser utilizado na sociedade para tomar decisões relevantes sobre essa pessoa. Ou seja, tomar decisões sobre o crédito que ela pode obter, sobre o preço ou as condições do seguro de vida que ela pode obter, do seguro de carro que ela pode obter ou mesmo de benefícios públicos e assistenciais. Um caso em São Paulo pode ajudar a entender melhor um trecho da lei. Depois de comprar um imóvel diretamente com a construtora, o proprietário passou a ser importunado por terceiros, que ofereciam produtos e serviços para o apartamento novo. Essa construtora foi a primeira empresa brasileira a ser penalizada com base na LGPD por compartilhar indevidamente dados pessoais e o contato de um cliente. Mário Felipe Cavalcante foi o advogado do consumidor e conta os detalhes. Esses contatos eram insistentes, não tinham horário para fazer, ligações que recebiam à tarde, à noite, muitas vezes no celular pessoal, e-mail profissional, e-mail pessoal, vendendo serviços e produtos. Eram terceiros que vendiam produtos e serviços citando o fato de o consumidor ter adquirido o imóvel, aquele imóvel específico, citando inclusive o nome do empreendimento. A LGPD garante direitos ao titular de dados, entre eles permitir ou não o uso, onde usar e como, e mesmo cancelar os dados. Também prevê obrigações para os agentes de tratamento dessas informações. Obrigações relacionadas à segurança da informação, ou seja, não podemos tratar nenhum tipo de dado se eu não colocar as medidas, se eu não implementar as medidas de segurança técnicas e administrativas para que esses dados não sejam, por exemplo, vazados, não sejam, por exemplo, manipulados, certo? Eu tenho também que indicar um encarregado para o tratamento. E por fim, ela também tem que fazer um registro do tratamento de dados. E mesmo quando o consumidor autoriza o uso dos dados fornecidos, essa manipulação deve se limitar ao mínimo necessário, como explica o presidente do STJ, ministro Humberto Martins. O consentimento não pode ser entendido como uma carta branca. Isso porque os entes privados e públicos devem limitar a coleta de dados, aqueles que são necessários para a realização do tratamento. Um bom exemplo de limitação na coleta de dados pessoais veio da compra de um bilhete para uma atração turística por um estrangeiro. Ele resolveu comprar antecipadamente e ficou chocado com o excesso de dados que lhe eram exigidos. Será que tudo isso é necessário? A gente precisa avaliar também se os princípios de proteção de dados estão sendo cumpridos, ou seja, o princípio da finalidade que se relaciona ao contexto daquele tratamento, ou seja, eu não posso utilizar um dado que foi coletado em um contexto e utilizá-lo para um contexto completamente incompatível com aquele contexto inicial. Compartilhar dados de uma pessoa com empresas diferentes, como no caso da ação movida em São Paulo, além de violar a LGPD, fere direitos previstos na Constituição, como a honra e a privacidade, inerentes à dignidade da pessoa humana, e isso pode gerar indenização. O consumidor pode buscar no judiciário a reparação pelos danos morais e materiais que ele sofre. Então, o empresário precisa entender essa abrangência. Não é que a gente, a LGPD entrou agora, que agora tem que se pensar já desde antes, porque são direitos balizados no nosso ordenamento. Como todos precisam se adequar à lei, inclusive o judiciário, o STJ publicou portaria criando uma comissão que analisa a implantação da LGPD no tribunal. O documento segue uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que orienta os procedimentos a serem adotados. E também se alinha com a proposta do ministro Humberto Martins, que institui os comitês consultivos no STJ, aprovada por unanimidade pelo Pleno. A comissão determinou um levantamento das atividades, fluxos e documentos institucionais que deverão ser adaptados para a nova legislação. Assim como ocorreu nas relações de consumo, o legislador pátrio foi sábio ao prever a criação de instâncias administrativas para proceder à regulação e à defesa desses direitos. Assim, a lei prevê a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a qual irá ajudar e muito a tornar efetiva a proteção dos dados pessoais dos cidadãos. O poder judiciário, por seu turno, continuará vigilante e preparado para apreciar questões sobre esse novo direito e defender a cidadania e a magistratura. As informações da comissão do STJ, assim como as de outros tribunais, serão encaminhadas para o grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça e vai subsidiar o CNJ na elaboração de uma política nacional para o cumprimento das determinações no âmbito do Poder Judiciário. O ministro Vilas Boscoeva, do STJ, foi indicado para compor esse grupo do CNJ. E a informação está no nosso site. Vamos dar uma olhadinha? Olha, ministro Vilas Boscoeva integra grupo encarregado de estudar adequação dos tribunais à LGPD. Para embasar as propostas, a comissão deve realizar ainda audiências e consultas públicas com órgãos públicos, especialistas e sociedade civil. Mais para frente, a gente traz novas informações sobre o assunto para você aqui no STJ Notícias. E no próximo bloco, você vai ver. STJ determina a participação da FUNAI em ação que envolve criança indígena. Eu volto em instantes. Vamos conhecer agora algumas das principais decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça na última semana. A terceira turma do STJ determinou que é obrigatória a participação da FUNAI em ações que envolvem criança indígena. A decisão é para garantir o respeito à identidade social e cultural dos índios. Entenda na reportagem de Damaris Bubans. A terceira turma do STJ decidiu que nas ações relacionadas à destituição do poder familiar e à adoção de crianças ou adolescentes indígenas, ou quando os pais são de origem indígena, é obrigatória a intervenção da Função Nacional do Índio, a FUNAI. A determinação é para assegurar que sejam respeitadas a identidade social e cultural do povo indígena, além de garantir que o menor seja colocado de forma prioritária no meio de sua comunidade ou junto de membros da mesma etnia. A decisão dos ministros foi baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente, ao analisar a ação em que uma mulher indígena foi destituída do poder sobre suas duas filhas, após o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul concluir que houve abandono material e psicológico. No processo, o Ministério Público afirmou que a mãe é alcoólatra e usuária de drogas e recusou o apoio da assistência social. A mãe recorreu ao STJ. A relatora, ministra Nancy Andrigue, explicou que após a interposição do recurso especial, passou a valer a Lei nº 3.509, de 2017, e que, de acordo com o texto, nas hipóteses de suspensão do poder familiar, é obrigatória a participação de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista. No voto, a ministra Nancy Andrigue ressaltou que há prova robusta de que a mãe não possui condições de exercer o poder familiar e que, diante da gravidade da situação das menores, apesar de não ter havido ainda participação da FUNAI, não se justificaria anular integralmente o processo para que ela pudesse intervir desde o princípio. A relatora negou o provimento ao recurso da mãe, mas enfatizou que, a partir de agora, é indispensável a efetiva participação da FUNAI nos procedimentos ou ações que envolvam as menores, inclusive em eventuais ações de adoção que estejam em curso, para que seja assegurada a possibilidade de resgate ou manutenção da cultura indígena. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu a tentativa de posse de candidato a desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pelo 5º Constitucional. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que declarava nulos os atos da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina e do Tribunal de Justiça local, que resultou na nomeação e posse de Osmar Nunes Júnior no cargo de desembargador estadual pelo 5º Constitucional da Advocacia. Com isso, foi impedida a tentativa do candidato Alex Heleno Santori a tomar posse como desembargador. Em 2017, o Santori chegou a ser nomeado, mas a posse não se concretizou porque foi verificado posteriormente que um dos requisitos para o cargo não estava sendo cumprido. Um novo processo seletivo foi feito por meio da OAB e Osmar Nunes Júnior foi escolhido então para desembargador estadual. Mas o Tribunal Regional acolheu a questão de ordem apresentada por Alex Heleno Santori nos autos de um mandado de segurança e declarou nulos os atos da OAB que resultaram na nova nomeação. Ao analisar o pedido de suspensão de segurança apresentado pela OAB, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, concordou com a alegação de grave lesão à ordem administrativa. Para o ministro, o acórdão do TRF-4 invadiu a autonomia do chefe do Executivo catarinense para a escolha do novo desembargador. Foi destacado também que a decisão, embora tenha anulado os atos que levaram à posse de Osmar Nunes Júnior, não afetou os atos do governo de Santa Catarina de tornar sem efeito a nomeação de Santori e, na sequência, confirmar o outro candidato para o mesmo cargo de desembargador. Essa decisão agora interessa a quem comprou imóvel com alienação fiduciária. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que a resolução de contrato por incapacidade de pagamento configura quebra antecipada e dá margem à venda do bem em leilão. No caso analisado pelos ministros da terceira turma do STJ, o comprador de um imóvel procurou a justiça para encerrar o contrato de financiamento imobiliário por alienação fiduciária, alegando que não conseguia mais arcar com as prestações. Este advogado explica o que é pacto de alienação fiduciária em garantia. O contrato de alienação fiduciária é o ajuste feito entre dois sujeitos no qual há a transmissão da propriedade do bem para o credor, para o cumprimento de uma obrigação do devedor, que permanece na posse direta do bem como depositário. O comprador tentava receber de volta os valores até então pagos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, com base no Código de Defesa do Consumidor, determinou a resolução do contrato de compra e venda de imóvel com a retenção em favor do credor de 20% da quantia paga. O vendedor recorreu ao STJ ao discordar da forma como os valores seriam devolvidos ao comprador. O relator do Recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, explicou que a atitude do comprador do imóvel pode ser relacionada ao Instituto da Quebra Antecipada, quando há o inadimplemento, mesmo antes do vencimento ou tentativa de acordo. E nessa hipótese, poderia ser aceita a resolução do contrato pelo desinteresse dele em continuar com o bem. Mas, segundo o ministro, a devolução dos valores pagos não deve ocorrer como prevê o CDC, onde, após ressarcidas as despesas do vendedor com a retenção de parte do pagamento, devolve-se o restante ao adquirente. Paulo de Tarso Sanseverino explicou que, nesse caso, é preciso aplicar a Lei do Sistema de Financiamento Imobiliário, que prevê o leilão do imóvel e a devolução do valor ao devedor só após o pagamento total da dívida, despesas e encargos. A terceira turma acompanhou o ministro. Na primeira turma especializada em direito público, o colegiado decidiu que réu inimputável, aquele que não pode ser responsabilizado por seus atos, em razão da incapacidade de discernir sobre o que é certo ou errado, também não tem obrigação de ressarcimento de prejuízos. Quem explica é a repórter Marina Campos. No processo em julgamento, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região constatou a materialidade e a autoria do ato ilícito de um empregado de um banco, mas decidiu pela absolvição dele por considerá-lo inimputável, reconhecendo que, na época dos fatos que motivaram a ação, o empregado público não tinha discernimento para entender o caráter ilícito da sua conduta. O laudo pericial apontou o quadro de transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de álcool, concluindo pelo diagnóstico de doença psicótica. Atualmente, o homem é interditado por incapacidade civil. Ao analisar a ação de improbidade, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região afirmou que a ausência de dolo não exclui a responsabilidade do condenado e determinou o ressarcimento do prejuízo causado por desfalque no banco estatal, onde ele trabalhava. Mas, para a primeira turma do STJ, o TRF-4 violou a lei de improbidade administrativa, pois manteve a determinação de ressarcimento, mesmo tendo afastado as sanções pessoais. O Tribunal Regional reconheceu que o empregado público não tinha discernimento para entender o caráter ilícito da sua conduta. Segundo o relator do recurso, o ministro Gurgel de Faria, a conduta dolosa é indispensável à configuração dos atos de improbidade. Desta forma, o colegiado reformou a decisão do TRF-4. E no próximo bloco, você vai ver que o presidente do STJ vai receber a população em audiências presenciais. Não saia daí! O presidente do Superior Tribunal de Justiça relançou o programa Equilibra STJ, voltado ao desenvolvimento de ações na corte para a promoção da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Durante o evento, ele também fez a sua adesão pessoal ao protocolo RIFORCHI da ONU Mulheres. Ao abrir a segunda edição do Seminário Trajetórias e Desafios das Mulheres no Judiciário, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, destacou a importância do protagonismo feminino, não só no Judiciário, mas em todas as áreas. O protagonismo das mulheres e as suas conquistas ao longo da história contribuem de uma maneira eficiente para a construção. Construção de instituições mais sólidas, instituições mais firmes, instituições mais transparentes. Durante o evento, o presidente fez a adesão pessoal ao protocolo chamado RIFORCHI, ou Eles por Elas, criado pela Organização das Nações Unidas, ONU Mulheres. O projeto é um esforço global para envolver homens na remoção das barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de atingirem seus potenciais e construírem uma nova sociedade. A representante da ONU Mulheres Brasil elogiou a iniciativa do presidente do STJ e destacou outras ações da justiça na luta do empoderamento feminino. O sistema judicial brasileiro fez esforços consistentes para promover a igualdade. O fato do aumento da ocupação das mulheres brasileiras em cargos na magistratura, de 24% para 38% em 2019, fala por si só. O seminário contou com a participação de mulheres atuantes no Poder Judiciário. Durante o bate-papo, elas compartilharam desafios, suas trajetórias e histórias inspiradoras. Eu fui fazer a minha toda percurso de ir ao Senado, conversar com os senadores e tal, e fazer o trabalho para a minha indicação. Não é fácil, não foi fácil, né? Não foi fácil. Eu ia lá sozinha com o meu currículozinho debaixo do braço, conversando com um, conversando com o outro e tal. Depois de nove meses, literalmente, eu fui nomeada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. A trajetória de ser juíza no interior, de ser juíza trabalhando direto com o acesso às pessoas, isso me transformou tão profundamente. Tinha uma carinha muito novinha e muito inexperiente. Então, na hora de despachar com os juízes, teve um episódio bem atípico que o juiz me colocou para correr da sala dele. E nas audiências também, foi muito difícil, foi muito penoso. O seminário faz parte do programa Equilibra STJ, que busca, como o próprio nome já diz, o equilíbrio de oportunidades entre homens e mulheres no Tribunal da Cidadania. Para reforçar ainda mais o compromisso do Tribunal com a igualdade de gênero, o ministro Humberto Martins convidou os servidores da Corte a também se engajarem na causa. Veja. Nós convidamos, conclamamos a todos a participar deste movimento. Eles por elas, no sentido de que não haja separação de gênero, no sentido de igualar. E, sobretudo, reconhecer a participação, a qualidade e a excelência da mulher em todas as atividades de trabalho, sobretudo para garantir o Estado Democrático de Direito. Olha essa iniciativa. Em atitude inédita, o presidente Humberto Martins vai receber cidadãos em audiências públicas presenciais. O primeiro encontro vai ser ainda este mês. O ministro Humberto Martins assumiu a presidência do STJ no dia 27 de agosto, com a promessa de uma gestão transparente e próxima do cidadão. Acredito que, para ter pleno êxito em minha missão e o engrandecimento do STJ, devo fazer uma gestão participativa. E o ministro não se referia apenas aos magistrados, mas a todos. Entre as medidas para colocar em prática o conceito de gestão participativa, criou o programa Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania. É a primeira vez que uma iniciativa como essa é realizada no STJ. Os atendimentos serão agendados pela ouvidoria do tribunal e, para participar, a pessoa interessada deve enviar uma solicitação por e-mail com até 72 horas de antecedência e aguardar a confirmação. A ideia é que 18 pessoas comuns, como eu ou você, falem com o presidente. Os encontros devem durar cerca de 10 minutos. Quando vai ser possível, fazer reclamações, sugestões e até mesmo denúncias diretamente ao presidente do STJ. A iniciativa é exclusiva para o cidadão. Não vale para magistrados, membros do Ministério Público, Defensoria, Advocacia, lideranças partidárias e pessoas públicas em geral. Essas pessoas já fazem parte da agenda institucional e de rotina do ministro Humberto Martins. Até o fim do ano, três datas foram marcadas para o encontro com o presidente. 28 de outubro, 30 de novembro e 14 de dezembro, sempre de 8h30 às 11h30 da manhã. As audiências públicas vão seguir todas as medidas de segurança definidas pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ para a prevenção da Covid-19. O nosso encontro Fale com o Presidente é a oportunidade que tem a sociedade brasileira de falar com o presidente de forma espontânea e presencial. Juntos iremos trabalhar para um Brasil mais livre, de mais oportunidade e de igualdade para todos. De mãos dadas, magistratura e cidadania. O cidadão é o verdadeiro proprietário do poder. Se interessou? Manda seu e-mail para a ouvidoria do STJ para agendar então sua visita. É isso pessoal, o STJ Notícias chega ao fim. Semana que vem tem mais informações de interesse público. E continue acompanhando todas as notícias pelo site do STJ e também nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Se você ainda não segue ou curte a nossa página, vai lá agora e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Tribunal da Cidadania. Eu agradeço a companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau! 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 Tchau!